No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês informações sobre as finanças do Internacional, pois temos boa notícia. Após seis anos, o Inter fechou uma temporada com superávit, mas como nem tudo são flores, o futebol feminino acabou tendo mais uma baixa. E para os admiradores de Eduardo Cudê, assim como eu, trago informação diretamente da Espanha sobre o treinador argentino. Mas antes de tudo isso eu já te convido, é a tua primeira vez aqui no canal, tu é colorado fanático, gosta sempre de estar bem informado, de um espaço para um debate saudável, clica aqui ó, clica aqui embaixo em inscrever-se, já clica no sininho para todo vídeo, toda live nova, tu ser notificado. E agora para ti que me acompanha aqui quase que diariamente, sabe como funciona? Já deixa teu like nesse vídeo aqui, que como eu sempre falo, ajuda muito com o algoritmo do YouTube, teu like vale muito para o crescimento do canal, tá bom? Bom, vamos às informações. Nesta terça-feira o Internacional confirmou a rescisão de contrato de Tainá Maranhão, Só que a torcida não ficou sabendo diretamente pelo Internacional. Por quê? Porque antes do clube emitir uma nota oficial, a rescisão da atleta já havia sido confirmada no BID. Ou seja, muita gente, muitos torcedores que acompanham diariamente o futebol feminino, ficaram sabendo antes mesmo do que o anúncio do clube. Mas, enfim, tirando a parte da comunicação do clube, que ao meu ver não foi feita da melhor maneira possível neste caso, Tainá Maranhão teve seu contrato então rescindido com o Internacional. Ela tinha vínculo até o final da próxima temporada, mas o Inter não divulgou qual o motivo dessa rescisão, se esta rescisão partiu do Internacional ou da atleta, e nem para qual clube a jogadora irá. Mas, enfim, mais uma baixa no futebol feminino do Internacional neste início de temporada. E conforme informações apuradas e divulgadas por GZH, o Inter fechou a temporada de 2021 com superávit de quase um milhão de reais. Eu sei que para o mundo do futebol, para as finanças do futebol, um milhão de reais é praticamente nada. É como a gente diz popularmente, é troco de pinga. Mas para o Inter é muito importante este superávit. Por quê? Porque o Inter não encerrava uma temporada no lucro com superávit há seis anos. A última vez foi em 2015, ainda sob a gestão de Vitório Pífero, quando o Inter fechou a temporada com superávit de 27 milhões e meio de reais. Lembrando que no último ano da gestão de Marcelo Medeiros, é claro, primeiro ano também da pandemia de Covid-19, o Inter registrou o maior déficit de sua história. Foram quase 92 milhões de reais em somente um ano. Então, repito, apesar de um valor modesto, é muito importante para o Inter fechar, enfim, novamente uma temporada com superávit, mesmo que seja de somente quase um milhão de reais. Agora, estes dados, este balanço foi encaminhado ao Conselho Fiscal do Clube e em abril será apresentado ao Conselho Deliberativo do Internacional. Lembrando que a atual gestão do Inter tomou até algumas medidas que causaram polêmica no início de sua gestão, como o desligamento de diversos funcionários, como posso dizer, de menor escalão do Internacional. Ou seja, não sendo treinadores, jogadores, funcionários mais da parte, digamos que administrativa do clube. E isto, na época, causou muita polêmica, até porque estávamos ainda no auge da pandemia. Mas a diretoria atual justificava o quê? Que era necessário isto para reequilibrar as contas. E agora, no final desta temporada, então, 2021, encerramos o ano no positivo. Espero que continue assim e fico curioso para saber qual será o balanço do Inter no final desta temporada de 2022. Afinal, fizemos a maior venda da história com o Yuri Alberto. E como vocês sabem, quem acompanha o canal, quem me acompanha através das redes sociais, sabe que eu sou um grande fã de Eduardo Cudê. Eu entendo quem não gosta, eu entendo quem acha que ele saiu de uma maneira ruim do Inter, respeito a opinião de todo mundo, mas eu sou um grande fã de seu trabalho e um grande fã do que ele fez no Inter, apesar do pouco tempo. Dito isto, como vocês sabem, Eduardo Cudê está no Celta de Vigo, mas conforme informações que vêm da imprensa espanhola, vários dirigentes do Celta estão insatisfeitos com o seu trabalho. Hoje o Celta é o décimo colocado do campeonato espanhol. Nas últimas cinco partidas, foram dois empates, duas derrotas e somente uma vitória. Lembrando também que o Cudê assumiu o Celta, o Celta lutando contra o rebaixamento. O Celta numa situação complicadíssima. Então o Cudê, além de salvar o Celta naquela ocasião do rebaixamento, colocou ele na parte de cima da tabela, digamos assim. Mas o inegável é que agora o Celta não faz uma boa temporada. Dito isto, conforme a imprensa espanhola, Eduardo Cudê pode ser liberado pelo Celta já no final desta temporada, ou seja, antes do término do seu contrato, ou até antes do final da temporada, dependendo se esse retrospecto ruim dos últimos jogos acabar prosseguindo, acabar continuando. Mas enfim, me diz aqui embaixo, se o Cudê fosse demitido lá na Espanha, tu gostaria que o Inter fizesse uma sondagem por ele? Ou tu acha que tem que dar continuidade ao trabalho do Medina, tem que dar confiança ao trabalho do Medina? Me diz aqui embaixo, me diz também aqui embaixo o que tu achou desta informação do superávit colorado. Tu acha que pode ser um sinal de novos tempos, de mudanças no Inter, ou talvez seja um ponto fora da curva? Enfim, como eu sempre gosto de dizer pra vocês, participem aqui embaixo, leiam as opiniões de todo mundo, respondam sempre que possível, tá bom? Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!